Pablo Vittar mostrou o resultado da cirurgia no nariz. Fabiola, ele gostou ou não gostou? Tá provado ou não tá? Tá provado. Tá provado. Tá provado. Ficou bom o nariz do Pablo. Olha lá. Ele disse que ficou bafo e ficou mesmo. Ficou bem bonito. Ah, é? Ficou bem melhor que antes. E ele mostrou agora sem curativo, né? É o seguinte, ele fez rinoplastia pra melhorar a forma do nariz. Ele corrigiu um desvio do septo e ele operou uma glândula, a glândula adenoide. Que quando ela fica entre o nariz e a garganta, quando ela incha, dificulta a respiração, causa faringite, sinusite e otite. E ele fez outra coisa também. Agora tem uma coisa, eu acho que era por causa dessa glândula que ele tinha a voz desafinada, né? Porque ele tava cantando grosso? Vai cantar grosso agora? Não, é desafinado. Agora ele fez outra coisa, repararam? O quê? Botou botox no lábio. Tem também, deixa eu ver. Ó, ele já tinha a boca. Ficou com o lábio de Angelina Jolie, dá uma olhada pra você ver. Põe a foto aí. Aquela primeira foto. Olha, 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 olha o lábio, ó. Ah. Não, queimado, tô fora, cara. Bora, Lombardi. O Lombardi tem um olhar clínico, hein? O Lombardi quando ele bate o olho... Não, mas ele botou botox no sangue.